Se você sempre passou raiva com uma sombra branca que não ficava branca, com essa aqui, você não passa mais não. Mais um vídeo aqui no canal, mais uma resenha de um produto coringa pra vocês, pra você nunca mais ter aquela dificuldade, né, de comprar uma paleta e que tenha uma sombra branca, mas chega na hora de usar, a sombra branca fica mais ou menos, você tem que ali pegar 15 vezes, quase furar a sombra pra ela poder pigmentar mais ou menos no seu olho. Então, gente, essa aqui foi até um presente que eu ganhei e eu fiz questão de trazer uma resenha bem rapidinha aqui pra vocês, porque é uma sombra unitária da Nath Capelo, inclusive amei a caixinha, amei a embalagem lindíssima, aqui com a logo dela em prata, a embalagem é rosinha. E a cor dessa sombra é neve, nada melhor, né, gente, do que esse nome pra poder definir essa sombra branquinha. E eu vou, não vou falar muita coisa não, eu vou demonstrar pra vocês. Só deixando uma coisa bem clara, a minha intenção nesse vídeo não é denegrir e falar mal de outros produtos e valorizar essa sombra branca, tá? Não, é mostrar mesmo a diferença de pigmentação. Inclusive, eu tenho uma paleta do James Charles da Morphe, que tem uma sombra branca e ela não é tão pigmentada quanto essa da Nath Capelo. Mas eu vou fazer aqui um swatch com a sombra branca, que até então era a que eu mais usava, que é aqui dessa paletinha da Belly Angel. E o que que eu fiz? Eu apliquei um primer aqui no dorso da minha mão, só pra poder facilitar a visualização de vocês. E eu vou usar esse pincel aqui, língua de gato mesmo, só pra poder pegar aqui a sombra. Ó, vou pegar uma quantidade boa e vou depositar aqui no dorso da minha mão. Ó, então vamos lá. Praticamente não apareceu direito, né? Deixa eu pegar aqui um pouquinho mais, ó. Tô aqui agora furando aqui praticamente a sombra pra poder pigmentar bem no pincel. Ó, agora sim ela apareceu. Mas eu tive que pegar, olha só, o pincel tá aqui lotado de sombra, né? Pra ele poder pigmentar. Então, ficou aqui um branquinho, mas um branquinho assim, mais apagadinho. Não fica tão intenso. Vou limpar o pincel aqui, vou tirar todo o resíduo da sombra da Belly Angel pra não alterar aqui no resultado, no efeito do teste da Nath Capelo. E vamos lá. Vou pegar aqui, vou passar um pouquinho só o pincel. E ela é macia. Duas vezes aqui que eu encostei, ela já saiu uma quantidade significativa. E vamos lá. Vou aplicar aqui do ladinho da Belly Angel. Gente, olha a diferença. Vocês entenderam? Que isso aqui faz total diferença na hora da maquiagem. Vou pegar aqui pela segunda vez. E vou aplicar novamente no mesmo lugar. Só pra gente comparar a intensidade. Olha só. Olha a diferença. E olha que isso aqui, a sombra da Nath, eu peguei muito menos quantidade do que da Belly Angel, né? E a gente vê aqui claramente que a sombra Nath, ela é muito mais pigmentada. Então, o que eu quero dizer aqui com essa resenha pra vocês? Quando você tem a indicação do produto certo e você usa ele corretamente, tudo faz diferença. O efeito muda completamente da sua maquiagem. E eu não tô falando de produto caro, não, tá? Eu, como maquiadora, uma sombra branca bem pigmentada dessa faz total diferença. E essa sombra aqui, eu fiz uma leve pesquisa, uma breve pesquisa na internet, ela varia de 30 a 40 reais. Que eu julgo, assim, acessível. Até porque é uma sombra unitária. E até eu usar essa quantidade toda aqui. Pra terminar, pra acabar de usar ela aqui, eu vou demorar muito tempo, né? Porque ela é pigmentada e eu preciso usar uma quantidade bem menor. E ela tem 1.8 gramas aqui. Mas, assim, é uma quantidade necessária. Então, eu acho que vale, sim, a pena o investimento. Mesmo sendo uma sombra só. Mas é uma sombra coringa que eu vou usar ali em noivas. Sempre eu faço combinações e coloco aqui o cantinho do olho mais claro com o branquinho. Fica lindíssimo. Debutante também, gestante. Enfim, é uma ferramenta maravilhosa de trabalho. Por quê? É pigmentada. Eu preciso, eu economizo tempo. Porque eu não preciso ficar ali voltando e pegando várias vezes a mesma sombra pra ela pigmentar. Não. Uma, duas vezes que eu peguei já foi suficiente. E é essa resenha que eu vim trazer pra vocês. Bem rapidinha, bem sucinta. Mas pra mostrar que quando você usa o produto certo, da forma correta, sua maquiagem se transforma. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me conte aqui se você já tinha ouvido falar dessa sombra. Se você já usa ou tem alguma outra sombra branca que é bem pigmentada. Indica aqui pra gente trocar ideias pra outras seguidoras, outras inscritas também terem conhecimento. Que eu vou amar interagir com vocês. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.